Começou ali a meditação ou já existiam outras culturas? Acontece no hinduísmo. O hinduísmo surge, ele tem toda uma estrutura cultural em cima dele. Dentro dele nasce o budismo. Dentro do budismo, aí se espalha, acaba funcionando, sei lá, acaba pegando mais no extremo oriente. E aí tanto que tem budismo tibetano, todo o caminho que sai da Índia e vai até Japão e China, você vai encontrar muito do budismo. Porque a tradição foi saindo para esses lados. Mas ele é uma heresia do hinduísmo. O hinduísmo dá origem ao budismo, o budismo se desdobra pelo mundo. E o hinduísmo é gigantesco, mas ele se concentra, ele tem uma concentração muito grande na Índia. O budismo se espalha, ele tem também uma grande concentração na Índia, mas se espalha também em Japão, China, e aí tem Tibete e muitas coisas mais. Porque essa técnica, ela não fala para... Ela não diz sobre aquietar a mente, ela se diz para você ser uma amiga, não ser inimigo da mente, sabe? Com certeza. Ah, eu não quero pensar, não quero pensar, não quero pensar na meditação, e aí você acaba brigando com a sua própria mente. Não, isso é uma dança. Essa técnica diz para você entrar junto com ela, assim, nesse momento. Eu acho que esse é o ponto. A dança, para mim, tem uma figura mitológica do hinduísmo, chamado Nataraja, mas que ele é a representação desse estado de consciência que a meditação produz, que é o movimento. Então, tudo na vida é movimento. Nada permanente. Exato. E nós, seres humanos, precisamos produzir movimento para as coisas acontecerem, por exemplo. Na vida, tudo. Tudo, exato. Quando dá inércia, vem aquela sacudida da vida, né? Esse é um dos grandes pontos filosóficos que traz, por exemplo, a questão do buscar a evolução através do prazer e não da dor. Então, por exemplo, você produzir movimento continuamente e buscar esse desenvolvimento interno é uma forma de você continuar continuamente crescendo como indivíduo sem a dor. Então, é a busca da evolução pelo prazer. Só que, se você... É muito comum você escutar a evolução pela dor. Muito. Ah, precisa evoluir pela dor. Precisa... Porque é porque nós... Nós acho que todos os seres humanos, acho que da face da Terra, estão acostumados a evoluir só pela dor. E aí chega num ponto interessante. A gente está aqui. É que as tradições, quando você volta na linha do tempo, na origem, ali, quando você volta à origem, não, mas pelo menos há 5 mil anos, você encontra tradições chamadas de matriarcais. Essas culturas matriarcais, elas eram artísticas, não guerreiras. E aí, elas foram invadidas e mortas por culturas guerreiras. Todo mundo, tipo, foi invadido por aquele... E os mais fortes foram dominando os terrenos, etc. Foram ficando mais fortes, etc. A nossa influência cultural vem dessas culturas guerreiras. A meditação, por exemplo, que eu estudo, ela busca essa sensorialidade que é trazida dessas culturas matriarcais. Essa é a minha busca, essa é a minha fonte de estudo, é a minha linha de estudo. Então, como... E aí, por exemplo, uma das características que a gente fala o tempo inteiro, que a gente estuda o tempo inteiro, é o comportamento sensorial matriarcal, como que é. Como que funciona a energia feminina, a energia de vocês é completamente diferente da energia... Se tivesse só nós três homens aqui, ia ser outra coisa. Se tivesse uma de vocês, já ia outra coisa. Duas, três e assim por diante. E o que eu acho mais louco é esse lance de energia, porque eu sou mulher e a minha energia masculina é muito mais presente, acho que mais por esse lance mesmo, da gente ter nascido e sido criado num sistema patriarcal. cultural, né? Aí vai ter... Tem a parte cultural. Que influencia também muito, né? E aí, pra caramba, pra caramba. Aí tem a parte individual, né? Que aí vem da história, da família, do lugar, etc. Isso acaba influenciando muito. E ainda tem a parte biológica, da sua natureza. Genética e tal. Então, naturalmente, vai se desencadeando e vai moldando ali a forma de agir. E vão ter pessoas que vão ter uma tendência mais X ou Y, mais masculina nesse sentido. Mas, conversando com uma grande professora que eu tenho o prazer de aprender, é da Argentina, Chael. Chael? Chael. Nós estávamos em umas tardes de estudo sobre as culturas matriarcais. E aí, ela, pra mim, eu sou um feijãozinho perto dela, ela que sabe muito. E ela estava falando sobre os livros dela, sobre todo o estudo que ela tem. Ela vai, tipo, em todos os caras que escreveram livros sobre isso, todas as mulheres escreveram, ela conhece muito sobre o tema. E elas falam sobre masculino e feminino. E aí, eu falei assim pra ela, putz, hoje, eu penso como positivo e negativo. Eu falei pra ela. Eu prefiro não usar mais o masculino e o feminino. É porque confunde, né? As pessoas pegam muito ao pé da letra. Exato. Exato. E ela falou, eu nem te chamo mais de positivo e negativo. Do que que ela chama? Ela disse... Sol e lua, qualquer coisa que você chama. Ela falou algo assim. Mas, sobre desconstruir o positivo e negativo, o masculino e o feminino, era com a intenção disso, de você, ah, não, peraí. Eu sou mulher, eu sou assim, eu já me defino, né, como ser humano. Eu sou assim, porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Na verdade, eu preciso desconstruir dessas verdades pra eu poder me conhecer. Sim. Então, nesse sentido, eu prefiro, não, nem masculino e feminino. Eu tenho, por exemplo, a minha sensibilidade e ela é desenvolvida. Mas esse lance não pode ser variável, por exemplo? Com certeza, com certeza. Sim. Mas, por exemplo, no trabalho de desenvolvimento que eu faço, né, tipo, numa escola de meditação, que você vai ser... a gente diz que é uma construção, né, um trabalho de um mecânico, praticamente, do treinador e do aluno é um maratonista que tem que ir desenvolvendo suas habilidades, sabe? E nesse processo, a gente tem ali um... a meta é fazer uma equalização. É, equilíbrio, né? É, que vai chegar nesse lugar. Então, masculino tá... esse positivo tá mais intenso e ele tá precisando desenvolver essa outra característica. A gente faz um trabalho em cima disso pra desenvolver. Então, eu vou... Obrigado.